A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro Sai da minha frente, cadinha Olha que eu... O que é que a senhora vai fazer, tia Marta? Ô, João Paulo, que modos de falar comigo são esses? Eu ouvi mamãe dizer que tia Osmar chegou E não queria ser incomodado Essa é a exordeção para os outros, não para mim Para a senhora também Se mamãe disse que tia Osmar não quer ser incomodado por ninguém Não vamos abrir exceção para ninguém mesmo Fecha aquela porta com a chave, mamãe Ora é Esta parte da casa fica isolada do resto Desde que a porta do corredor esteja fechada Tia Osmar quer sossego Pois terá o que deseja E não vou permitir nenhuma impertinência da sua parte Mas isso são modos de você falar comigo? Seu moleque mimado Mas eu vou me queixar ao Saulo Vou exigir que ele tome uma atitude Você está precisando de um bom corretivo Pois mande o tio Saulo falar comigo Nós nos entenderemos de homem para homem E não creio que ele deve melhor Você e sua mãe são dois... Olha, isso não fica assim E eu vou exigir que o Saulo tome uma atitude Vocês me falham Desculpe, Lídia A casa é sua Mas não creio que tia Marta dê muita importância a isso Ela é autoritária E se deixarmos tomar conta de tudo E impõe a sua vontade Não se zanque comigo, prima Mas eu não estou zangada Eu acho que o tia Leucário fez muito bem E você também Eu só tenho que agradecer Ah, meu filho Eu não pensei que você fosse capaz De tomar uma atitude destas Sou calmo Mas sei agir quando se faz necessário Almoço? Está um pouquinho atrasado Mas sai logo Olha, seu amigo está na piscina Por que não fica um pouco com ele Enquanto sai a comida? É, uma boa ideia Vamos, Lídia Não, agora não Acabo de vir de lá de fora Vou ficar um pouco com a tia Leucária Para conhecer os criados Mais tarde nos vemos Como você quiser Bom, eu vou trocar de roupa E depois dar uma boa caída na piscina Eu só quero ver o que você vai fazer Saulo Que atitude você vai tomar Atitude? Mas que atitude, Titita? Ah, mas que atitude, Titita Ora, idiota Vá lá embaixo Arrebente o nariz daquele molecote Me tirou a sebo Errei Eu? Eu arrebentar o nariz de João Paulo? Ah, não sei porquê Porque ele me desautorizou Ele se arvorou em um guardião da casa E impediu que eu fosse ver o Osmar Que estava descansando Ah, se o Osmar está realmente descansando Não sei porquê você iria incomodado Você que está errada, Titita Ah, idiota É um bestalhão inútil Ah, mas isso não fica assim Eu mostro aqueles dois Ninguém se mete comigo Sem levar o troco Eles vão ver Primo Olá, Lídia O que é? Tia Leocard já mandou que vocês se aprontem Ela já vai mandar servir o almoço Ah, almoço Boas falas Eu estou com a barriga tocando com o Ica Ele é tão bonito Diga, mamãe, que nós já vamos É o tempo de tomar uma chuveirada Trocar de roupa e pronto Não demorem Ah, é verdade, João Paulo Seu amigo quer que eu saia com ele hoje à tarde Para fazer uma compra Será que eu posso ir? Ah, é a mim que você pergunta A casa é sua e você é dona da sua vontade Você não quer ir conosco? Ah, não posso Eu tenho apenas tempo para almoçar e sair correndo Tem problemas a resolver É, mas com o Marcos você está muito bem acompanhado Vamos, Marcos Não, não, vai indo Eu vou em seguida Ah, não demore Tá Olha que com a raiva que está, Tia Mar Você é bem capaz de demorar a chuveirada Pode deixar Comida comigo mesmo Vocês são muito alegres A vida é uma festa, Lídia Para que chorar se é tão fácil sorrir? Você pensa assim? Eu não tenho certeza Hum, mas precisa Você é moça, bonita Tem uma boa situação financeira Por que viver triste? Não sei Mas é assim que eu me sinto Lá no colégio eu não tinha amigas Andava pelos cantos lendo ou pensando E realmente é muito ruim a gente não ter amigos com quem dividir as coisas De pleno acordo De pleno acordo Olha aqui O tempo de colégio interno ficou para trás Agora você é uma moça rica Que mora numa bela casa e tem amigos Amigos? Eu? Qual o quê? Pois De hoje em diante eu vou ser seu amigo Posso? Ah, claro que pode Mas você não vai gostar nem um pouco E por que diz isso? Porque eu não sei falar coisas interessantes Não estou a par dos acontecimentos diários Eu sou uma moça triste, tola Pois eu vou fazer da moça tola e triste Uma moça alegre e esperta Você deixa? Claro que eu deixo, claro Mas vai trocar de roupa Porque o almoço já deve estar na mesa Venha logo E depois do almoço vamos dar umas voltas por aí Vou mostrar muita coisa a você Combinado, combinado E agora apresse-se para não passar debaixo da mesa Nada disso Se eu passar, será por cima Por cima Ele é tão simpático Agradável, alegre E parece um deus grego Muito bonito e muito forte Mas deve ter uma porção de namorada Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Será que agora que o almoço acabou Eu já posso ver o meu bunheco? Não sei Eu vou ver se o Osmar já acordou E se quer receber visitas Acontece que eu não sou visita Aqui é A casa não é sua? Nem sua, tampouco Por favor, Titita Na mesa também já é demais Fecha a matraca assim Ninguém lhe perguntou que idade você tem Mamãe vai ver se o Osmar já acordou Ele é que decidirá se vai ou não receber a senhora agora É... Decididamente vocês resolveram tomar as rédeas de tudo aqui dentro Mas isso não vai continuar assim Depois que eu tiver uma conversinha com Osmar A coisa muda Bem, vão me dar licença Eu sou estranho e não posso ficar presente quando a família discute Com licença Espera, Marcos Eu tenho que ir com você Onde é que você vai, Lídia? Eu vou sair com o Marcos para comprar uma coisa Isso é que não Eu acho que... Lídia é livre e dona da sua vontade, já, Marta Pode ir, Lídia Falei com a mamãe e ela deu o consentimento Vamos, Lídia Dê o seu braço Assim Até mais tarde Isso assim vai muito mal Deixar a menina sair por aí perambulando na companhia de um desconhecido Marcos não é nenhum desconhecido É amigo do meu filho Um rapaz muito prestativo e educado Eu gosto dele Pois eu não Problema seu Com licença Vou mandar tirar a mesa e vou ver se o Osmar já acordou Ali, o cara está indo longe demais Afinal de contas, eu também sou cunhada do Osmar Eu tenho os meus direitos Claro que tem Aqui, cada um tem os seus direitos Ah, você estava aí, né? Ainda bem que nisso você concorda comigo Mas os direitos de Osmar, um homem doente, dona da casa, estão acima de tudo Eles vêm em primeiro lugar Portanto, vamos esperar que ele queira nos receber Até lá, cada qual no seu galho Que menino mais nojento, antipático E você, seu pabonha, não diz nada, não toma minha defesa? Sim, você precisa Você sabe muito bem se defender com unhas e dentes, titita Depois vocês é que são parentes Eu prefiro ficar de fora Ah, como sempre Por isso mesmo você já morreu e não se deu conta Você ficou de fora da vida Inutilidade ambulante E então, Osmar? Já está mais bem disposto? Você quer comer alguma goisinha? Ou um mingau? Ou uma sopinha? É, sim Um caldo talvez me faça bem Eu não tenho fome Mas precisa comer Saco vazio não fica em pé Olha, eu vou mandar preparar um caldinho para você Está bem, meu cadinho Eu vou me levantar um pouco Vou para aquela poltrona ao lado da janela Você precisa de ajuda? Ah, não, não Obrigado Eu me arranjo muito bem Eu vou trocar de roupa Vestir Coisa mais fresca Está muito quente o dia Fale, meu cadinho Vá preparar o caldo enquanto eu troco de roupa Depois eu quero lhe pedir um favor Ah, e o que é, hein? Depois Mais tarde nós falamos a respeito Vá Está bem, está bem Mas não facilite muito, hein? Você não pode fazer esforços Não é má Mas como todas as pessoas que me cercam Visa mais o meu dinheiro do que o meu bem-estar Está mais interessada na minha fortuna Do que na minha saúde É, assim fazia Ai, isso aqui é tão bonito Ah, você ainda não viu nada Ninguém nasce sabendo Eu ensino Será que eu consigo nadar assim? Assim como? Ah, não me venha falar do seu defeito Eu já vi gente muito pior do que você fazer coisas espantosas Olha, quando se quer uma coisa verdadeiramente, sempre se acaba por consegui-la Você vai aprender a nadar comigo É uma promessa Mas eu acredito na sua palavra Ah, veja, veja Ali tem o shopping center Vamos estacionar Vamos soltar E você vai ver quantas coisas bonitas tem por aqui Vem aqui Dê-me sua mão, minha boa amiga Eu vou levar você ao paraíso do consumismo Vamos Obrigado, Leocádia Está muito boa Quer um pouquinho mais? Ah, não, obrigado Agora eu... Eu quero ver o resto do pessoal Seu filho Você me disse que Marta e Saulo também estão aqui em casa, não foi? Estão, sim Marta forçou a permanecer aqui Veio trazer Lídia e não quis deixá-la em minha companhia É, é uma atitude bem própria de Marta E Saulo, como está? Ei, o homem acabado A Marta transformou num travo de gente Incapaz de dar uma opinião E tomar uma atitude Um autômato dirigido pela mulher Não tem tido uma vida nada boa, coitado Saulo aposentou-se antes do tempo A doença, ou lá o que seja E Marta, como você sabe Deixou os estudos quando se casou Vivem com bastante dificuldade E você, Leocádia? E seu filho? Eu não posso me queixar, não é? Tenho-me ordenado de professora E recebo a pensão do inocêncio É, é pouco, mas sempre dá para irmos tocando barco O importante é que temos casa própria Inocêncio, né? Era um bom homem É, sim, fomos felizes Eu não posso me queixar E a minha filha, como está? Tem conversado com ela? Ah, Lídia me parece uma ótima menina Mas ela é triste, calada Metida consigo mesmo Parece que não é feliz Ah, eu imagino E eu Sou culpado Desleixei dos meus deveres de pai Botei Lídia naquele internato Fui embora para a Europa Eu fugi, Leocádia Fugi de minha filha Fugiu? Mas fugiu por que, Osmar? Medo Covardia Sei lá Eu não consegui olhar de frente para Lídia Sem me lembrar Sem, sem me lembrar do que, Osmar? Ah, sem me lembrar daquela noite que Não, não quero recordar nada do que se passou Olha, Leocádia, vai chamar a todos Eu quero vê-los e ir conversar Você, seu filho, Lídia, Marta e Salvo Ah, Marta e Salvo estão lá em cima O João Paulo saiu Ele estuda muito E sua filha também foi fazer umas compras Sozinha? Não, não, ela saiu de carro com o Marcos Marcos? Eu não conheço Quem é? É um bom rapaz É muito amigo do meu filho Ele se ofereceu para levar Lídia de carro até uma loja Eu, eu deixei Eu fiz mal? Ah, não Fez bem Lídia precisa passear muito Distrair-se Assim que todos estiverem em casa Eu quero fazer uma pequena reunião de família Ah, sim, é verdade Leocádia, põe este cartão ali Ai, é É o nome e o endereço de um médico no qual eu vim recomendado Ligue para ele e peça para vir me ver Eu não me sinto nada bem, nada bem Tenho medo de morrer antes Antes de que, Osmar? Ah, você não vai morrer já, se Deus quiser Ah, eu tenho pleno conhecimento do meu caso clínico Eu estou à beia do fim Não tenho tempo a perder Ligue para o médico e peça-lhe que venha até aqui Depois, quando todos estiverem em casa Teremos reunião de família Eu tenho muita coisa a dizer Vá, vá Alô? É do consultório do doutor Lourenço Gonzalez? Ele está? Sim, 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 eu espero Obrigada Ah, doutor Lourenço? Aqui é da casa do senhor Osmar É, ele veio recomendado ao senhor Ah, sabe quem se trata, não? Olha, ele pede que o senhor venha vê-lo com urgência Sim, sei Ah, sim, já tem o endereço, muito bem Estaremos aguardando, obrigada Até mais Como é que é? Vai nos deixar falar com Osmar agora? Ou vamos ter que esperar que ele morra? Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar A Corrida do Ouro A Corrida do Ouro A corridor da Ouro A Corrida do Ouro A Corrida da Ouro